Nós estamos primeiro priorizando pagar os avanços, as progressões e as promoções dos servidores. É um passivo que existe e nós temos que saudar isso. Depois de saudar isso, vendo a situação da economia do país, nós vamos negociar com os servidores o reajuste do ano que vem. Mas não há previsão de data ainda? Não há como você fazer previsão numa situação econômica que se encontra no nosso país. A situação econômica do país é caótica. Nós temos hoje 20 estados brasileiros que por três anos não dão aumento aos servidores públicos. E destes 20 estados brasileiros que não dão aumento aos servidores públicos, alguns deles não estão pagando os salários, estão parcelando. Agora mesmo recebo a notícia que o estado de Minas Gerais já chamou os servidores públicos para negociar o décimo terceiro salário. Ora, nós, o Paraná, está no Brasil. O que nós estamos dizendo aos servidores públicos do Paraná? Nós vamos pagar os servidores públicos do Paraná em dia, o décimo terceiro salário vai ser pago em dia, mas nós temos dificuldades, sem ver a nova realidade da economia do nosso país, de estabelecer um valor de aumento dos servidores públicos do estado.